E aí galera, tudo bem? E aí, mais um teste aqui no aparelho novo agora, o LG G5, modelo nacional, SE. Vamos falar aqui um pouco sobre as especificações do aparelho. Ele é um aparelho bem bonito, com duas câmeras, leitor biométrico, um aparelho excelente, com uma tela com uma qualidade muito boa. Deixa eu falar um pouco aqui sobre as especificações. O modelo dele é o H840 e a gente está na versão do AnTuTu 6.2.7. Esse é um teste agora no ano de 2017. As especificações do celular são essas. Ele está rodando o Android 6.0.1. Ele tem o processador Qoncoin Snapdragon 652 e uma placa gráfica Adreno 510. A resolução da tela é 2K, 1440x2560. Ele tem duas câmeras traseiras, uma é de 16 megapixels e uma outra de 8 megapixels, que é para ângulo aberto. Ele possui 32 GB de memória interna, 3 GB de memória RAM. O processador dele é octa-core, 8 núcleos, placa gráfica. É um aparelho excelente, muito bom. Já que eu falei um pouco aqui das suas especificações, agora vamos para o mais interessante, que é o teste dele para a gente estar vendo o desempenho. Só um minutinho que eu vou estar configurando aqui. Voltei aqui, galera. Agora vamos lá no teste. Vamos começar o teste 3D, né? Testando a placa gráfica, né? A Adreno 510. Testando a placa gráfica, é um pouco do desempenho dele em jogos. Como vocês podem ver, está rodando bem lisinho, né? Um aparelho com uma câmera frontal excelente também, 8 megapixels na câmera frontal. Uma bateria de 2800 microamperes, uma bateria razoavelmente boa, não é tão boa quanto esperado, mas tem uma durabilidade até boa. Eu uso durante todo o dia e chego em casa com 15 a 25% de bateria. Eu uso sempre com dados móveis ligados, 4G. Música 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 esse aparelho nacional agora tá indo pro teste com o processador ele usa o processador com o Snapdragon 652 um processador octa-core um intermediário de bastante desempenho e aí 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 chegando a 77% ele tá correndo até rápido né o teste ele tem ótimo desempenho em jogos né fiz o teste em alguns jogos como Asphalt 8 Real Racing todos rodaram bem fluidos o aparelho não esquenta né isso é ótimo eu já tive um modelo importado que eu achei que esquentava mais e geralmente aparelhos que esquenta a autonomia da bateria é foda a bateria acaba bem rápido e aí e aí e aí bom galera ele fez 64.000 pontos né vocês podem ver que a a placa gráfica fez 15.627 que é uma ótima pontuação e o cpu é um 19.562 é um aparelho muito bom assim intermediário prêmio né muito bom para jogos eu já tive um modelo importado e ele fez 124.000 pontos ou seja o dobro da pontuação então galera não se esqueçam de se inscrever no canal aí deixa um like e até o próximo vídeo valeu e aí